Olá, muito bom dia! Na edição desta segunda-feira no TVA Esportes, você confere Carol Santiago conquista um ouro e uma prata no primeiro dia do Mundial de Natação Paralímpica em Portugal. Na entrevista aqui no estúdio, vamos falar sobre os 21 anos de existência do Charrua, o clube mais antigo de rugby do estado. E ainda a Maratona de Porto Alegre, a terceira rodada da Liga Gaúcha de Futsal e o título da Seleção Sub-20 de futebol no Torneio Internacional do Espírito Santo. TVA Esportes está no ar. Muito bem, Carol Santiago conquista duas medalhas no primeiro dia do Mundial de Natação Paralímpica em Portugal. A nadadora do Grêmio Náutico União comemorou um ouro e uma prata. A pernambucana Carolina Santiago, que treina em Porto Alegre e é dona de três medalhas olímpicas, venceu a prova dos 100 metros nado borboleta da classe S12. O primeiro ouro brasileiro também foi o primeiro de toda a competição. Carol cravou 1 minuto e 7 segundos para ser campeã, apenas 17 centésimos à frente da italiana Alessia Berra, que ficou com a prata. Carol voltou ao pódio nos 100 metros costas para receber a prata. A gaúcha Larissa Rodrigues ficou na oitava colocação nos 50 metros peito classe SB3. Os atletas da delegação brasileira, que disputam o Campeonato Mundial de Natação, conquistaram sete medalhas no primeiro dia de competição. O evento segue até o próximo sábado, dia 18, na Ilha da Madeira, em Portugal, e conta com a participação de 29 brasileiros. E com vitórias brasileira e africana, 37ª edição da Maratona Internacional de Porto Alegre foi uma das atrações esportivas do final de semana. A prova começou com 6 graus nos termômetros e teve um número recorde de inscritos. Nos homens, vitória do baiano, Geilson dos Santos, que completou o percurso de 42 quilômetros, 195 metros, em 2 horas, 17 minutos e 23 segundos. Entre as mulheres, a primeira a cruzar a linha de chegada foi Atalem Taref Tesfal, da Etiópia, com o tempo de 2 horas, 40 minutos e 31 segundos. Mais de 15 mil atletas, entre inscritos da Maratona, Meia Maratona, Lústica e Maratolina, participaram do evento, que teve largada às 7 horas da manhã, na Avenida Diário de Notícias, Zona Sul da capital. E agora a gente confere como é que foi a terceira rotada da Série Ouro da Liga Gaúcha de Futsal. O único empate do fim de semana aconteceu em dois lajeados no duelo entre Age e Alaf, que terminou 1 a 1. Já a AVF de Bacaria venceu na casa do Viamão Futsal no final, 3 a 1 para o time visitante. Destaque ainda para o Cerca, que bateu o Guarani por 2 a 1, somando assim os primeiros três pontos na competição. Demais resultados, Guarani de Espumoso, 6, SASE, 3, a PFF de Passo Fundo, 3, a EU de Uruguaiana, 2. Já a partida entre a FUCS de Seberi e a AMF de Maral, por causa do excesso de umidade no ginásio, foi adiada para o dia 23 de julho. E aquele que seria o grande jogo da rodada entre a Soeva e a CBF, também tem outra data. Vai ser disputado em 6 de julho, devido ao envolvimento das equipes na Liga Nacional de Futsal. E no futebol, a Seleção Brasileira Sub-20 conquistou o Tornei Internacional do Espírito Santo, uma competição que você acompanhou aqui na tela da TV. Foram três jogos, três vitórias, todas por goleada. A última delas contra o Uruguai por 7 a 0 na noite de domingo. O atacante do Santos, Marcos Leonardo, marcou quatro gols e foi o grande nome do jogo. Vitor Roque, Jader e Kaique fizeram os demais tentos brasileiros. Na primeira rodada, o Brasil tinha batido o Paraguai por 5 a 2. Na sexta-feira, Novo Triunfo, 4 a 1 diante do Equador. O quadrangular no Espírito Santo integra o programa de preparação da Seleção Brasileira para o Sul-Americano Sub-20 no início do ano que vem. Nosso assunto agora é Rugby. No último sábado, o Charrua completou 21 anos de existência. É o clube mais antigo do Estado na prática do esporte. A equipe está disputando o Campeonato Brasileiro de Rugby 15, o Super 12. O time perdeu para o Curitiba agora por 27 a 12. E a gente vai falar justamente mais sobre o Charrua. A gente está recebendo aqui o Marcelo Locke, que é o presidente do clube. Bom dia, Marcelo. Muito obrigado pela tua gente. Bom dia. Eu que agradeço a oportunidade. Maravilha. Bom, falar um pouquinho sobre justamente este jogo. Teve agora 27 a 12. É um Campeonato Brasileiro de Rugby. É o Campeonato Brasileiro, é isso? Isso, é o Campeonato Brasileiro. Como é que foi este jogo? Ele acontece por regionais. Então, Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul jogam a primeira fase. Outros estados, São Paulo e Rio de Janeiro, a mesma coisa. E depois, passando os dois primeiros colocados de cada região, jogam as finais do campeonato, as semifinais e semifinais do campeonato. No Campeonato Regional, nós temos o time de Curitiba, que jogou com a gente. É um time forte, né? É um time forte, um time forte. No ano passado, foi um dos times que passaram para... No ano passado, não, desculpa. Na última edição do campeonato, antes da pandemia, foi o time que subiu, junto com o Farrapos para jogar os tentos finais do campeonato. E ficamos empatados nesse jogo durante uma boa parte do jogo, no 17 a 12. Mas, infelizmente, perdemos a oportunidade. Mas, como o nosso hino e o nosso grito de guerra falam, é não está morto quem peleia, né? É uma coisa bem do nosso estado. Então, vai ter o jogo de volta. Vamos a Curitiba em alguns meses. Então, temos a oportunidade de reverter esse placar aí e tentar seguir nas finais do campeonato. Show de bola. Bom, falar sobre os 21 anos do clube, né? Como o rugby, como até mesmo o próprio Clube Chahua, completar 21 anos? Como é que tu avalia? É desafiante nesse caso? É um time, ele é considerado amador ou não? Já é mais profissionalizado? Como é que tu percebe também nesse sentido? Vamos lá, vamos lá. Já respondendo as suas perguntas, o rugby é amador no Brasil, tá? E ele teve uma regulamentação nova ali perto das Olimpíadas, para sempre me profissionalizar, profissionalizar o rugby. Mas, como qualquer outro esporte, fora o futebol, o vôlei, o crescimento é muito, pouco a pouco, né? É um pouco lento. O Chahua é um clube sem fins lucrativos, é um clube social, além de ser um clube esportivo e 100% amador, que conta com a ajuda principalmente dos seus sócios, alguns patrocínios e apoio para a gente seguir jogando aí os campeonatos. O Chahua, ele foi fundado há 21 anos atrás, dois rapazes aí de São Paulo, junto com novos amigos aqui no Rio Grande do Sul, fundaram o clube, o Chahua, nesses 21 anos, é um dos times que mais entregou jogadores para a seleção brasileira. Hoje nós temos seis atletas na seleção feminina, nós já tivemos diversos atletas na seleção masculina, atualmente não temos nenhum, apenas treinando com os núcleos para participar dos campeonatos. E é isso, é muito bom fazer parte desses 21 anos. E eu sempre digo que a gente sempre tem que se doar para o rugby mais do que esperar algo em troca. A cultura, os valores do rugby são um pouco diferentes, mas eu convido todo mundo para participar, participar dos treinos. Nossos treinos acontecem na Redenção e os jogos e os treinos de sábado acontecem na Sociedade Hípica, Porto Alegrense, lá na Zona Sul. Nós temos dois campos lá e todo mundo está convidado para participar do rugby e dos valores que o rugby representa. Essas seis meninas, elas vão disputar o sul-americano? Isso, na verdade elas estão constantemente... Ganharam, melhor dizendo. Elas ganharam, ganharam o sul-americano de Seven, que é a competição olímpica do rugby, que agora tem nas Olimpíadas, que voltou nas Olimpíadas Brasileiras aqui. E elas não ficam diretamente com o clube, elas jogam pelo clube e acabam ficando no núcleo esportivo em São Paulo, que representa a seleção. E as seis ganharam agora, no sábado também, o sul-americano. Foi a vigésima vez que elas ganham esse campeonato pelo Brasil. Muito bem. Bom, e até mesmo a questão do falaste, né? Existe uma cultura de formação de atletas também? Sim. Noxa Rua? Sim, sim. Pelo fato, até como tu dizesse, o clube que mais fornece atletas para a seleção brasileira. Isso, isso. Isso é um trabalho contínuo de vocês dentro do Xa Rua? Sim, é um trabalho contínuo, mas tem que ser sincero... Como é que funciona até mesmo a estrutura para conseguir a formação desses atletas? Tem que ser sincero que essa pandemia prejudicou bastante, não só o Xa Rua, como todos os clubes, e eu acredito que todos os clubes em geral, não só de rugby, porque a molecada acaba treinando com a gente, nós temos trabalhos sociais, em escolas, tem o projeto NINA, da Confederação Brasileira de Rugby, que o Xa Rua participa para a captação de meninas até 17 anos, com a ajuda social, psicológica e o trabalho específico de rugby, e é principalmente para apresentar os valores do esporte, hombridade, honra, respeito, disciplina. E a gente tem um trabalho forte, sim, principalmente agora na Zona Sul, mas nós perdemos alguns atletas para outros esportes, estamos crescendo, tem uma seleção forte de rugby da Confederação, da Federação Brasileira de Rugby, junto com a Federação Gaúcha de Rugby, tem os treinamentos, agora tem o próximo treinamento do fim de semana também em Bento Gonçalves, o Xa Rua participa, e nós temos categoria de base, tanto feminina, juvenil, que inclusive jogaram também nesse sábado, e com a participação de atletas do Xa Rua, na seleção brasileira, juvenil, e estamos lá sempre fortes, porque o pessoal vai ficando velho, os atletas vão saindo, eu mesmo já estou quase me aposentando aí, e essa molecada vem entrando e dando conta do recado, tanto nos times feminino e masculino competitivos. Bacana, bacana. Bom, vale lembrar, como tu disseste, convido o pessoal a conhecer o rugby, os treinamentos, as pessoas nas redes sociais, o pessoal entrando em contato com vocês, quem tem interesse também nesse sentido, vocês fazem uma avaliação, eu não sei, também existe esse sentido também? Isso, isso, na verdade não tem... Com os colegas também, também tem o calendário também, né? Perfeito, perfeito. Nós estamos no meio da temporada, tá? Mas o rugby é um esporte social, o Xa Rua é um clube social aberto para todos, qualquer idade, qualquer tamanho, qualquer peso, menino, meninas, enfim, é um clube para todos, pode começar a ter contato com os valores do rugby, e com o esporte, com qualquer idade, em qualquer momento da temporada. Nós temos uma categoria que se chama formativa, que é para ter o primeiro contato com o esporte, e depois ele entra dentro das categorias, e se tiver interesse e condições de participar nas categorias competitivas, prontamente isso vai acontecer. Eu acho que é importante ter uma competição para a gente se alinhar e ter planos, ter alvos, né? E isso ajuda tanto no condicionamento físico como mental para a vida. A gente costuma dizer que o que você aprende no rugby, você leva para a vida. Então, convido todo mundo para participar dos treinos, terças e quintas-feiras na Redenção, iniciando às 19 horas, e também nos sábados é na Ipica, a sociedade Ipica, o masculino pela manhã, às 9 horas da manhã, e o feminino à tarde, o juvenil acontece entre os dois treinos, mas é só entrar em contato com a gente nas redes sociais, que a gente manda aí todos os contatos e dos treinadores. Muito bacana. Marcelo Dork, presidente do Xahua Rugby Club, muito obrigado pela sua gente. Eu que agradeço a oportunidade. Sempre portas abertas, tá bom? Perfeito, obrigado. O Xahua agradece muito pela oportunidade. Pô, valeu. Bom, a gente agradece a companhia de todos e vamos encerrando o TVA Esportes de hoje. Tchau, tchau.